Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma visita aqui para o meu canal, que é a minha filha. Oi, o meu nome é Beatriz. E nós vamos falar sobre essa máscara de hidratação aqui da Salon Line, que é a máscara... Essa máscara eu ganhei lá na Beauty Fair da Salon Line e é uma máscara de uso infantil. Eu testei a máscara, eu vou dar a minha opinião, mas como é para uso infantil, a Beatriz usou e eu quero... Já cuida do cabelo dela, acho que ela tem 9 anos, né Bia? Isso. Eu já ensinei ela como deve lavar, como deve tratar, como deve secar e até finalizar. E ela vai falar a opinião dela. Ela vem 500 gramas, que eu acho uma quantidade bem razoável para uma máscara de hidratação intensa. Ela promete restauração e sedosidade, hidratação intensa, desembaraço perfeito, para cabelos cacheados, crespos e volumosos. Sem frizz, controla o volume, macia exporrogada, dermatologicamente testada. Eu particularmente, eu gosto de volume. A Bia... Eu não gosto muito. Você prefere a definição, né? Eu prefiro a definição. Então essa máscara é mais um motivo dela testar. O primeiro dos pontos é... Nós vamos falar, né Bia? Mais alguns pontos positivos. E depois no final a gente vai falar alguns pontos negativos. A máscara é uma máscara branquinha, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ela já está quase finalizada porque nós duas usamos. Então é uma máscara branquinha. Cheiro. Bom, eu gostei muito do cheiro. Ele tem um cheiro adocicado, lembrado de frute, bala. Eu particularmente, eu gostei bastante do cheiro. Mas você acha que fica no cabelo enjoativo ou não, Sai? Eu acho que não é um cheiro enjoativo, mas ele não fica no cabelo. Então se alguma pessoa achar que é um cheiro enjoativo, não tem problema nenhum. Ok. E a consistência? Você acha que é uma consistência que envolve o cabelo? Uma consistência mais grossa? Mais fininha? Como que você acha que é? Eu achei que é uma consistência firme. Eu gostei bastante dessa máscara porque ela é prática para aplicar no cabelo. Quando na hora de tirar, né, de enxaguar a máscara, ela também é bastante prática e ela sai com facilidade. Então eu gostei muito dessa máscara. Eu achei uma máscara de ótima consistência. Eu prefiro essas consistências mais linhas, ó. Ela não é tão dura, ela cai sim da embalagem. Mas ela, meu cabelo absorveu bem, né? O tempo dela, de indicação, você deixou o tempo aqui da embalagem? Quanto tempo você deixou, filha? Eu acho que eu deixei mais ou menos uns 5 minutos no meu cabelo. Que é o tempo da embalagem, né? Que pode deixar de 3 a 5 minutos. Ou que você pode também fazer uma hidratação intensiva por 15 minutos na touca térmica e depois deixar lá. Mas nós não utilizamos dessa maneira, né? Você achou que ela hidrata? Eu achei que ela hidrata bastante o cabelo. Ela deixa o cabelo bem sedoso, macio. E enquanto a gente ainda tá tomando banho, a gente consegue sim sentir o cheiro da máscara no nosso cabelo. Mas depois que a gente passa o condicionador, o cheiro praticamente desaparece. Então eu achei que essa máscara deixa o cabelo muito hidratado. A máscara tem muitos pontos positivos, tá? Ela tem aloe vera e camomila. E outro ponto também interessante é que é o dermatologicamente testados, né? É indicado pra crianças a partir de 3 anos. Então a Bia pode usar. Único ponto negativo da máscara, pra crianças que fazem a rotina já do no-pul-upu, ela tem parafina líquida e tem petrolato. Então são as duas únicas coisas que eu acho que talvez não é tão interessante com a máscara. É óleo de coco, camomila, aloe vera, muru-muru, são coisas que fazem bem pro cabelo crespo, cabelo cacheado. E é isso Bia, que nota você dá de 0 a 5 pra essa máscara? Eu dou 4,5. E o outro meio, é por quê? Ah, eu também concordo com a minha mãe, por causa da parafina e tudo mais. Então tá bom. Gente, é isso. A máscara é essa daqui. Eu esqueci de ver a faixa de preços. Porque como eu recebi, mas eu vou colocar aqui pra você, diz que rende até 45 aplicações. Pra gente, não rendeu tudo isso, né Bia? Porque a gente tem muito, acho que depende muito do tipo de cabelo. Também da quantidade de cabelo que você tem. Mas eu gostei muito dessa máscara, é uma das minhas máscaras. Então é isso pessoal, se inscrevam aqui no canal, comente. Se vocês usaram essa máscara, me digam o que acharam, se usaram no filho, no sobrinho. E é uma ótima máscara pras mamães usarem. E também serve pra cabelo de menino, viu? Máscara capilar não é só pra cabelo de menina. E não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau!